Fala nação, quinta-feira dia do penúltimo treinamento do Flamengo nesta semana que antecede o confronto deste sábado com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Bora ver como foi a atividade do dia? Ah, e relembrar também esse duelo no primeiro turno do Brasileirão, além é claro de saber o que esperar dessa partida. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, Peti? Fala Blue, fala nação rubro negro. Legenda Adriana Zanotto 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri